A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se clamar a petição não respondida E esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Mas ele vem aí e vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz por você Pois ele tem por mim Ele te faz por você Sim, ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Sim, foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela culpa que já não existia Uma esperança, uma solução Se foi ele mesmo que falou Que ele é a vida E a ressurreição Quando ele te ensina Quando ele te ensina Ele vai além da bênção Ele vai além da bênção Quando ele esteve a sua mão É a sua mão Quando não se desce ainda Quando se acerte a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí E vem pra me decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é meu amigo O Seu nome é Jesus Cristo Se foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Se foi Ele mesmo que falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Seu asa não se separa Para Ele sofrer Ele vai além da medicina Quando esteve a sua mão Quando esteve a sua mão Quando não se desce ainda Quando se desce ainda Quando se desce ainda Quando se desce ainda Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Quando esteve a sua mão Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a sua ilusão Ele ainda tem a sua ilusão Ele ainda tem a sua ilusão